Gente, nós estamos mostrando aqui a cavalhada aqui do padre aqui Moreno, que está aí no destino com o Maru, está se aproximando aí, veja aí o nosso padre aqui de Moreno, passando aí de cavalo aí na frente, esse é o primeiro de feita de chapéu o padre, o restante aí passando aí, Zé, Zezo, todos eles eu conheço, olha aí, Fernandinho, Antônio, aí vem se aproximando aí agora, filho de Irapuã, o outro passou também ao lado, entendeu? Seu Antônio vai passando aí também, é aí no canal Júnior Mostra, aqui diretamente em Moreno aqui, Irapuã vai passando ali também, esse candidato é vereador, filho dele vai passando aí também, olha aí, as pessoas estão destino com o Maru, é a cavalhada do padre, está certo? Estamos aqui na esquina do Baltazar de Moreno, e ela também tem aqui no salão do nosso amigo Júnior Cabelirinho, que está ali cortando, é isso aí, não se esqueça aí também de se inscrever no meu canal aí, e deixar o seu joinha aí, para que todos os canais novos que forem aparecendo, você vai já sabendo, entendeu? Valeu, é, Júnior Mostra, é isso aí, valeu, é isso aí, um pouco da cultura, né, cultura nordestina, né, cavalhada é bom, minha bairro que está ali, é isso aí, vamos embora, valeu, bom dia! Tchau, 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 tchau!